Se eu estando, mixei sabendo, mixei, mixei do cacuteu Se eu estando, se você, não é coíncidante Ou é fiori, fiori a moa Enfim que já me fali Je diz-moi que a river Chão a moa papata e moa chance E pivô, vônevine envaie que mwé D'où pa plégué con sa Mw lã e pivô, vô si bote ben nao Mw ké pê tousa mwé pê Mw lã e pivô, vô si bote ben nao Mw ké pê tousa mwé pê Mw lã e pivô, vô si bote ben nao Mw lã e pivô, vô si bote ben nao Mw lã e pivô, vô si bote ben nao O meu Deus do, o meu amor é Eu vou te quejou de novo Não se preocupe assim O meu amor é muito bonito Eu não sei porque não é muito importante Eu não sei se que jude Eu não sei se quejude Eu sou a minha mãe Eu não sei se quejude Não, não, não Amém. 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 Mais compreende que eu tenho um dia 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 Tomemado Quando eu passei Como é um balanço dele, sabe que é tão saudável, sabe que é uma chancelada, sabe que é uma chancelada, sabe que é uma explicação, me seremo, amém. Oh, 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 ah, batizou me compor O que é um júo, o meu te querioui O meu te amei voyazê Tu júo te cas, chanxé, chanxé cotei Garei sa qui rivei, moi tombé amoureux De tâtais-moi m'passer, pas moi m'parler n'a l'idée Sa fête qu'on flache en ciel, sa fête qu'on est un seul On va pas expliquer, mais c'est qu'il tient la clé Garei, 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 hoquimoniê Il fait soleil entrer, envie en moi Oh, 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 oh Garei, garei, hoquimoniê On t'a quitté qu'on ville, venez fragile Dans ta poumane Et t'a quitté geri Oh, 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 oh Gadi 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 Se a contra-tom, nunca palé Se a contra-sens, nunca subi Embassé-les Se a flor de peau, nunca senti Se a terra-terre, moé, pachiche O moé, trouvé E si dame, mo ma, rou pa, comprand moé Se pa, faute moé Moé, pa, vle, aventure Sans lendemain Darlu E si dame, mo ma, rou pa, comprand moé Se pa, faute moé Se que a moé Ki, kabadé Darlu Si l'amour, moé, te péne, moé Moé, te que j'apati depuis longtemps Où vle, désaprouvé moé Où vle, désaprouvé moé E si dame, mo ma, rou pa, comprand moé C'est toujou pa, faute moé Pa, faute moé Pa, faute moé S'il plé Pa, faute moé Pa, faute moé Ca, faute moé Oh, eu 들어 a moira E vindo que nãoばい flores disappointment E vindo que não hip hopela Não dá para mim E vindo que nãoばい floresんと E vindo que não Hayardi Par uponço, julie Não importa, não importa Eu queria que este noite J'ai o blues de mim Dois, você quitter C'est bem melhor como isso Mas de qual a-t-il peur Pois o que não sabe mais não Como antes, para se me voar Para se me voar Eu queria que este noite J'ai o blues de toi Como antes, para se quitter C'est bem melhor como isso Você irá upload o que 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 é É aование, é a vida Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Lás-lás-lás-lás-lás Lás-lás-lás-lás Lás-lás-lás Est-ce, est-ce me voir? 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 Est-ce me voir? Est-ce, est-ce me voir? Est-ce, est-ce me voir? 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 Est-ce me voir?